Fala, alô, Fredão, fala, Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, que maravilha esse trabalho que está sendo desenvolvido. Hoje, mais uma aula especial para você. Antes de a gente começar, dá um like aqui, não se esquece de se inscrever no canal e divulga para todo mundo que biologia agora está tudo aqui no canal para você que qualquer sete, qualquer segmento vai fazer prova, estuda aqui com a gente, divulga para todo mundo e eu tenho certeza que você vai desenvolver. Grande abraço e roda essa pinheta! Galera, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam sobre a membrana plasmática é que a membrana é um envoltório encontrado na célula. E aí o que acontece? A célula é a menor, ou é a unidade funcional, é a menor unidade funcional dos seres vivos. Então a menor estrutura do organismo é a célula que funciona, beleza? Essa célula vai ser dividida em três regiões. As três regiões são essas aqui, ó. Primeira, a membrana plasmática. A parte interna aqui chamada de citoplasma. E aqui o núcleo. Beleza? A primeira coisa que eu tenho que saber é como a gente descobriu isso Através da microscopia, né? Em 1665, um cientista chamado de Robert Hooke descobriu essa célula. Como? Observando através de ajustes de lentes, ele era físico, ajustou lentes e ele conseguiu ampliar certas estruturas. Pensa quando, por exemplo, o vovô, a vovó tem dificuldade de enxergar e usa aquela lupa. Esse cara associou lentes, como se ele estivesse associando lupas e conseguiu ampliar as estruturas. E aí observou essa organização aqui. Na verdade, ele observou uma cortiça de árvore, que é a casca da árvore, e ele viu espaços vazios. E quando ele olhou aquele espaço vazio, ele fez Que isso, cara? Se tem esse espaço vazio, é porque alguma coisa estava aí dentro. E aí ele postulou o seguinte, peraí. Esse espaço vazio parece uma prisão, uma célula, beleza? E aí essa célula, ele determinou assim, peraí. Se esse espaço existe e alguma coisa estava aqui dentro, essa estrutura que estava aqui dentro deve ser menor que essa célula. O diminutivo de célula é célula. Então o nome célula não veio assim, neste que eu te batizo célula, não. Veio de quê? Diminutivo de célula, porque ocupava aquela região ali que parecia uma célula, uma prisão. Beleza? É isso? Tranquilo? E aí está a nossa célulazinha. Então note que Robert Hooke não observou a célula, mas já batizou ela antes de enxergar. Beleza? A mesma coisa foi com a membrana. O desenvolvimento da microscopia permitiu a gente postular algumas coisas, ter algumas ideias, mas principalmente constatar, observando que as estruturas existiam ali dentro. Na aula de citologia vocês vão ver como essas estruturas se organizam. Mas hoje, em membrana, eu quero que você entenda que quando a galera batizou a membrana, ninguém tinha visto ela. Da mesma forma que Robert Hooke em relação à célula. Como assim, Bilbil? Mais ou menos assim. Quando observou com o microscópio da época a presença da célula, eles observaram que era um fluido, existia um meio fluido ali, mas que ele não extravasava. Alguma coisa continha essa membrana. Beleza? Então uma vez que ela continha essa... Desculpa. Uma vez que ela continha... Não a membrana, né? Continha a célula, esse fluido. Uma vez que ela continha esse fluido, essa estrutura falou, Pô, peraí. Tem alguma coisa aí que envolve e retém. Existe alguma membrana, alguma película foi aí que surgiu, uma membrana que segura o plasma. Membrana plasmática. Deu para entender a parada? Tranquilo. E aí é essa membrana que é o objetivo da aula de hoje. Esta membrana tem funções absurdas, muito importantes. Então anota aí no seu caderninho que eu tenho certeza que você está anotando. Então eu vou aguardar dois segundos. Não, mentira. Dá um pause. E continua a aula assim que você estiver pronto. Beleza? Não, não congelei não. Calma aí. Vai. Você já foi, já deu pause. Beleza. Então vamos embora. Continuando. Primeira coisa que eu quero que você organize aí é o seguinte. Bota aí. Características da membrana. Características da membrana. Perfeito. Eu vou continuando a aula. Caso você não tenha conseguido anotar, volta um pouquinho e a gente vai direto. Mas aqui a gente vai ganhando tempo. Beleza? Tranquilo? Então característica da membrana. Característica da membrana. Bota aí. Primeira característica dela é que ela é uma bicamada fosfolipídica intercalada por proteína. Colocou? Bicamada fosfolipídica intercalada por proteína. Bicamada fosfolipídica. Bicamada fosfolipídica intercalada por proteína. Não é porque você está em casa sem ninguém vendo ou que alguém está vendo que você não vai fazer. Eu não estou fazendo aqui sozinho. Então vamos. Bicamada fosfolipídica. Quem não faz ano que vem faz. Ai meu Deus. Calma aí. Bicamada fosfolipídica intercalada por proteína. Nunca mais você esquece isso. Meu Deus. Por que uma bicamada fosfolipídica? Primeiro que é o principal componente que a gente vai encontrar nesse carinha aqui. Então se a gente ampliar essa estrutura da membrana, a gente vai ver isso aqui. E é essa a bicamada aqui. Bicamada fosfolipídica. Beleza? É isso? Tranquilo? Essa bicamada fosfolipídica apresenta obviamente o fosfolipídio. Que é esse carinha aqui. Representado assim de forma simples. Beleza? Esse carinha aqui é justamente o fosfato. Enquanto que aqui é o lipídio. O fosfato, você tem que saber que esse cara aqui, ele apresenta a característica de ser o quê? Muito bem. Primeiro ele é polar. E se ele é polar, ele tem afinidade com a água. Então a gente chama ele de hidrofílico. Beleza isso? Tranquilo? Agora, o lipídio, você já sabe, ele é o quê? Apolar. E, consequentemente, hidrofóbico. Deu para entender a parada? Todo mundo aí? Tranquilo? Então a ideia é que você entenda esta organização da membrana. Beleza? Então está aqui a organização da membrana bicamada fosfolipídica intercalada por proteínas. Bilbil, por que eles descobriram que era bicamada? Porque não é uma só. Existe um modelo inicial para a membrana, vários modelos foram surgindo. E aí o primeiro dizia isso aqui. Ah, é fosfolipídio? Então ela vai apresentar essa organizaçãozinha aqui. Uma vez que eles organizaram assim, não estava errado inicialmente. Você para para pensar, fosfolipídio, fosfato para fora, porque tem água fora da célula. E, eita, tem água dentro da célula também. Entende que eu não poderia ter essa organização com lipídios aqui para dentro? Foi ou não foi? Então, quando observou-se a estrutura da membrana e fragmentou ela em vários pedacinhos, observou-se o seguinte, imagina tridimensionalmente uma célula. Essa célula tridimensionalmente ela vai ter a membrana dela. A área da membrana era um X, que eles calcularam lá. E pelo tamanho do fosfolipídio, a quantidade de fosfolipídio que deveria formar essa membrana deveria ser de X. Só que quando eles calcularam a área e a quantidade de fosfolipídio, deu o dobro de fosfolipídio. Espera aí. Como assim, Bilbil? Quer dizer, então, que eu tenho um revestimento de fosfolipídio na superfície externa e outra na superfície interna. Então, se a gente dividir aqui, ó, aqui vai ser o meio, por exemplo, extracel. E isso aqui, obviamente, a estrutura da membrana plasmática. E essa região aqui, ó, intracel. Foi ou não foi? Deu pra entender a parada? Quando eles observaram isso, peraí, então, só tem uma forma de organizar essa membrana. É uma dupla camada de fosfolipídio. Então, bicamada fosfolipídica intercalada por proteína. Beleza? Então, essa é a primeira característica da membrana. Ter uma bicamada de fosfolipídios e ser intercalado, né? Ou apresentar proteínas entre elas. Beleza? Ou ao longo dessa membrana, envolvendo a membrana junto aí. Beleza? Então, essa é a primeira característica. Segundo item. É a composição dela. Composição da membrana. Qual é? Fosfolipoglicoproteica. Coloque aí. Fosfolipoglicoproteica. Tudo junto. Então, quer dizer que ela tem fosfato, lipídio, proteína e o glicídio, que a gente vai falar já já. Beleza? É isso? Tranquilo. E a função? Quais são as funções da membrana? Bota aí. Funções da membrana. Ela isola o meio intracelular do extracelular. Segunda função dela. Controla a entrada e saída de substâncias da célula. Foi? Deu? E terceiro, proteção. Porque, querendo ou não, como ela é estrutura externa à célula, ela vai ter a responsabilidade aí na proteção dessa célula. Beleza? Tranquilo isso? Fechado? Então, continuando aqui com a membrana. Falamos dos fosfolipídios. Agora, vamos falar das proteínas? As proteínas... Esses carinhas aqui, por exemplo. Proteínas. Elas podem ser classificadas de dois tipos. Outra proteína aqui. Beleza? Essas que comunicam o meio extracelular, passam por toda a membrana e chegam até o meio intracelular, são chamadas de integrais. Ou, também chamadas de totais. Beleza? Por quê? Porque ligam o meio extracelular a um intracelular. Beleza? Agora, essas aqui, elas são chamadas de superficiais. Beleza? Tranquilo? E o Biu, qual é a função dessas proteínas? Vamos lá? Realizar funções dessas proteínas, de todas elas, de forma genérica aqui. Realizar o transporte específico de substâncias. Realizar o transporte específico de substâncias. Beleza? Como assim? Por exemplo, a maioria dessas aqui, integrais, a gente conhece como os canais. O que são proteínas canais? São proteínas específicas para o transporte de alguns íons. Como assim? Por exemplo, você já deve ter ouvido falar. Canal de sódio, canal de potássio, canal de cálcio, canal de iodo. Então, são íons específicos que são transportados aí. Beleza isso? Tranquilo? É diferente desse cara. Não que ele não seja específico. É específico também. Mas esse cara não forma um tubinho que comunica os dois meios. E esse aqui, por exemplo, pega a substância lá dentro, de lá fora e joga para dentro, ou de dentro para fora. Beleza? Tranquilo? Numa aula sobre transportes de membrana, vocês vão ver que essas proteínas vão realizar um transporte chamado de difusão facilitada. Então, toda vez que o transporte de substância ocorre de dentro para fora, de fora para dentro, por meio de proteínas a favor do gradiente, a gente tem lá uma difusão facilitada. Beleza? Porque a proteína facilita esse transporte. Chegou? Então, essas proteínas são importantes para esse mecanismozinho aí. Tranquilo até aí? Segurou? Outra é essa estruturazinha aqui, ó. Que é o glicocálix. Beleza? O glicocálix é uma estrutura importantíssima. Observe que ele está para fora da membrana, no meio extracelular. Qual é a função do glicocálix? Coloque aí, função do glicocálix é realizar o reconhecimento extracelular, de estruturas extracelulares. Beleza? Como é que funciona isso? Mais ou menos assim, ó. O glicocálix, ele está do lado de fora da célula. Beleza? Então, qualquer estrutura que chegue próximo à célula, ele vai encostar e vai reconhecer. Se for uma estrutura com uma célula ou alguém que, ao encostar a célula, ela reconhece como algo que não vai prejudicar ela, beleza, permite. Imagine, por exemplo, células de um mesmo tecido. Quando elas se encostam, o glicocálix de uma encosta na outra, oi amiga, vamos viver juntas, unidos em amor, e fica lá. Beleza, não tem problema. Qual é a bronca? Se uma célula de um tecido diferente chega no outro tecido. Quando os glicocálix se encontram, fight. Por quê? Uma vai reconhecer que a outra é errada. Normalmente aquela do tecido invasor é destruída. Por quê? Ei, você não é para estar aqui não. Já pensou se qualquer célula do meu tecido soltasse em um momento que seja aleatoriamente aí e fosse para outra região e desenvolvesse? Já pensou se uma célula muscular, vamos chutar aqui aleatório, uma célula muscular, uma fibra muscular vai lá no teu tecido nervoso, sistema nervoso, e desenvolve músculo no cérebro, no IAA blade. Então, o que é que acontece? A gente dá uma travada nisso aí, para evitar. E quem reconhece? Glicocálix. Fechou? E aí, tem mais alguma coisa? Tem. Quem está aqui? Esse carinha aqui, ó. Ó. Esse cara. Quem é esse aqui? Colesterol. Colesterol. O que é que esse colesterol faz aí? Coloque aí. Colesterol é responsável por regular ou promover a manutenção da fluidez da membrana. A estrutura da membrana, você já deu pause, você copiou, voltou, se não foi e tal, beleza? Esse colesterol, ele está relacionado com a fluidez da membrana. Como assim, meu? Eu botei aí, quanto maior a quantidade de colesterol, menos fluido. Quanto menor a quantidade de colesterol, mais fluido. Então, quer dizer que esse modelo da membrana que a gente fala, proposto por Nicholson e Singer, é o modelo que a gente chama do modelo do mosaico fluido. Anote isso aí. Modelo do mosaico fluido. O que quer dizer isso? Mosaico, porque ela é formada por várias partes, várias estruturas. E fluido, porque ela, ó, é fluida. Fluida, obviamente. Deu que entender a parada? Então, essa estrutura, ou esse modelo do mosaico fluido, faz com que esta célula apresente uma capacidade de mover essas estruturas. Como assim? Imagina, por exemplo, que uma estrutura está entrando por aqui. Só que agora, ou que seja, a concentração se aumentou lá do outro lado da célula. Já pensou se eu tivesse que mover a célula? Pegar aqui agora. Mover a célula toda? Não. Eu pego só a membrana aqui, ó. Essa estrutura, ela vem pra cá e eu consigo realizar a absorção da estrutura lá, que tem que entrar na célula. Então, essa fluidez garante aí uma maior permeabilidade da membrana. Por isso que a gente viu lá nas características dela, permeabilidade seletiva. Por quê? Ela controla o que entra e o que sai da célula. Deu pra entender? Tranquilo? Daquele print na tela. Aqui, ó.